Olá, na realidade eu não gosto de ver as minhas batalhas, não assisto, depois de executar praticamente não assisto. Se calhar vou ver só uma vez, mas se eu sentir que não entreguei o que tinha conforme o planejado, não vou sentar para ver. Eu estava distraído quanto às trocas dos rondes, eu partilhei depois de publicarem o vídeo, mas não tiver assistido ainda, porque estava muito ocupado e apertado também com o salo. Mas o Braza me deu um toque, me liga, bro, tu já viste a brincadeira que fizeram? Eu disse, ó, o que é que se passa? Bro, trocaram os rondes, isso é um erro primário, isso... Eu disse, ó, como assim trocaram os rondes? Eu disse, e está uma organização autêntica, é que lá no vídeo até o Fly fala, estamos no terceiro ronde do Young Black. Eu disse, ó, epa, eu fiquei estupafato e tentei falar até com o Alan e a Puxeli, mas a organização de Moçambique... De certa forma, eu fiquei decepcionado e senti que possivelmente queriam boicotar o meu trabalho naquela batalha para dar vantagem ao trovoada. Mas depois da conversa, ficamos de boa, ficamos de boa. Ele pediu a organização completa, entrou em contato comigo, pediu desculpa pelo sucedido. E disse que foi uma falha do editor. O editor, nesse dia, tinha acabado dois quilos de suruma. Para quem não sabe, suruma é liambia uidi. E foi um erro do editor, brincando, ok? O editor estava um pouco distraído e trocou os rondes. Que é um erro primário, epa, fiquei um pouco decepcionado. Mas o trabalho foi bem feito, independentemente da troca do rondo. Olha, eu acho que nós tivemos muito bem, tivemos muito bem. Os meus colegas estavam bem preparados, mas possivelmente alguns fracassaram, né? Vocês viram claramente os vídeos e as notícias correm pela net. Alguns fracassaram, eu acho que é pela natureza do Moçambique. A pressão também de estar a fazer uma batalha internacional. Assim que é, né? É a minha dedução. Já, alguns estiveram bem, outros estiveram mal. Mas, em geral, eu acho que dou uma nota positiva. Não, eu acho que é uma nota positiva.